Música É difícil encontrar alguém que não goste de bolo. Se for caseiro, então, nem se fala. Esta loja de São Paulo vende cerca de 2 mil unidades por mês. São mais de 30 sabores que agradam os mais variados clientes. E a ideia de trabalhar com bolos veio da família da empresária Ana Maria. Hoje, ela e alguns familiares se dedicam a fazer e levar essas delícias para a mesa de milhares de clientes. Eu e meu sócio pesquisamos para poder abrir uma franquia, que é o negócio mais fácil, aparentemente. E a gente tinha algumas restrições no negócio da franquia, que seria, teria que seguir ao pé da letra as receitas deles. Mas como eu tinha as minhas receitas de tradição, da família, que eu fazia com os amigos, com a minha família, que é muito grande, que eram muito elogiadas, nós decidimos, então, abrir um negócio próprio, uma loja própria, que eu pudesse usar as minhas receitas, que eu pudesse fazer o 100% caseiro, que nossos bolos são 100% artesanais, com a fruta, sem adição de corante ou conservante. Então, esse foi um fator decisivo na abertura do nosso negócio. Ao invés de usar receitas conhecidas, a empresária escolheu trabalhar com receitas de família, sabor que a filha da Ana Maria conhece muito bem. Eu cresci com esses bolos, as receitas são de família, então eu sempre tive o bolo quentinho em casa, esse cheirinho maravilhoso. Então, estar aqui e poder oferecer para os meus clientes o que eu sempre tive em casa é muito prazeroso. Nós tivemos que passar por um período de trabalho, de testes aí na cozinha, para conseguir comercializar o mesmo produto que eu fazia em casa aqui na loja. Uma das coisas foi o tamanho do bolo, que eu queria um diferencial também no tamanho do bolo do que a concorrência trabalha. O bolo da concorrência é um bolo menor do que o bolo que eu vendo aqui na loja, que é um bolo muito grande. E o preço também é um preço menor. Então, é um bolo muito grande por um preço abaixo da concorrência. Para isso, a gente teve que trabalhar bastante para conseguir chegar no produto em grande escala, que é o mesmo que eu faço na minha casa. Além de receitas de família, a empresária escolheu fabricar os bolos de forma artesanal. Com produtos frescos e matéria-prima de qualidade, um a um os bolos são feitos. A produção é diária e a quase todo momento tem bolo fresco na vitrine. Os mais vendidos são o de milho, o laranja da casa e banana com canela. Mas na loja também tem receitas diferentes, como o bolo de orgulho com limão, banana invertida, paçoca e leitininho. E para quem tem alguma restrição, a empresária faz os bolos especiais. Pensando no público que tem restrição alimentar, quem não pode comer açúcar, a lactose e os celíacos, nós desenvolvemos a linha de bolos especiais. Hoje nós temos no cardápio bolo sem açúcar, o bolo diet, temos o bolo sem lactose e temos o bolo sem glúteo. Cliente há mais de dois anos, a Edna fala por que gosta tanto dos bolos. Porque os bolos são fresquinhos, são feitos com qualidade. O atendimento é personalíssimo, porque elas nos tratam não só como clientes, mas como amigas. E todas as vezes, não foi só uma, todas as vezes em que eu encomendo alguma coisa, o bolo está sempre fresquinho, sempre quentinho, eu levo para minha casa, eu desembalo e ele ainda está com aquele cheirinho de que saiu do forno. Então isso é legal. E aí tem o cartão fidelidade, que a cada bolo que você compra, ele apreenche o cartão fidelidade e no final você ganha um bolo grátis. Então isso é legal. A CIDADE NO BRASIL